Olá, tudo bem? Como você consegue acompanhar os eventos que acontecem dentro do seu avião? Você consegue obter relatórios completos, alertas relacionadas a atividades suspeitas dentro do seu ambiente? Não? Então se liga que essa dica é pra você. Vem comigo! Audita, gerencia, monitora, passei, crescer, deixe sua TI com acer. Muito bem, já estamos aqui logados no nosso AD Audit. Isso mesmo, a ferramenta que vamos utilizar pra obter relatórios, obter alertas relacionadas a atividades suspeitas, por exemplo, dentro do nosso ambiente AD. Então, já de início, nós temos aqui um dashboard, onde nós temos alguns insights, algumas informações relacionadas ao nosso AD, mas podemos configurar alertas personalizados. Então, nós temos a opção de criar alertas personalizados, no qual nós vamos ter aí a opção de definir notificações, adicionar scripts personalizados. Então, ao clicar aqui em alertas, nós temos já, por padrão, alguns alertas aqui já criados. Então, nós temos relacionados aqui algumas atividades relacionadas à deleção de arquivo, por algum usuário específico. Então, nós temos aqui embaixo um relatório e logo aqui em cima esse dashboard de classificação, baseado aí em cada um dos domínios configurados. Mas eu também posso criar o meu alerta personalizado, ou verificar ou modificar alertas já criados. Então, isso é possível fazer clicando aí em novo perfil de alerta. E aqui podemos determinar o nome pra esse alerta, pra facilitar a nossa identificação, determinar a severidade desse alerta. Então, dependendo da movimentação no qual você deseja ser notificado, pra obter essas informações, você pode determinar aqui. Então, vamos colocar como crítico, por exemplo, a categoria desse alerta. Então, nós vamos setar aí de acordo com o perfil de relatório que nós temos aqui, por exemplo. Então, nós temos aqui todos, GPO e também relatórios relacionados à impressão. Então, a impressora, por exemplo, você tem um servidor aí de impressão, você também quer acompanhar as movimentações, as atividades, os eventos relacionados a ela. Vou colocar aqui como todos, onde nós poderemos ali, por exemplo, clicando em mais, nós vamos ter todas as categorias, ele vai carregar. Então, vai trazer pra gente diversas informações no qual nós podemos setar. Então, por exemplo, podemos ter aí relatórios, alertas relacionados à falha de login. Então, por exemplo, se eu tô sendo vítima aí de um ataque de força bruta, onde tá tendo várias aí tentativas de login e está tendo falhas consequentemente, né? Então, eu tenho uma falha sequencial. Então, isso pode caracterizar aí um ataque de força bruta. Então, eu tenho aí, por exemplo, um login com falha, né? Ele tá tentando fazer essa entrada dentro do meu ambiente através de algum usuário específico. E também eu tenho aqui, consequentemente, a partir desse ataque de força bruta, um login com sucesso. Então, eu coloco, né? Eu parametrizo essas informações, informo para o meu AD Audit o que eu preciso trazer de alerta, né? De informações, para que eu possa, assim, trabalhar, tá? Isso eu também posso colocar aqui, né? Alertas de mudança de permissão de acesso de algumas pastas, tá? Então, eu tenho diversos tipos aqui que eu posso trabalhar, né? Grupos criados, grupos deletados, usuários deletados, por exemplo, usuários bloqueados, tá? Então, eu posso ter também de usuários aí modificados, né? Com o password modificado. Então, eu posso adicionar diversos parâmetros para que o sistema possa me avisar, vamos dizer assim, né? Possa me alertar acerca das movimentações que estão acontecendo. Então, posso clicar em OK. Posso definir aqui a mensagem, né? Dentro aqui dos parâmetros, eu posso definir uma mensagem personalizada. Posso ter aqui os intervalos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso criar separadamente um perfil de alerta, né? Relacionado à falha e outro relacionado a sucesso, tá? Então, eu posso ter esses parâmetros separados, caso eu queira, mas eu posso ter aqui, por exemplo, um número de eventos em um tempo determinado. Então, por exemplo, se houver esse evento, 50 eventos desse, né? De login com falha e login com sucesso, eu quero dentro de 5 minutos ou 2 minutos, né? Então, são parâmetros aqui suspeitos, né? Então, dentro de 2 minutos, houveram aí 50 tentativas, por exemplo, tá? Posso determinar aqui por tipo de evento, por número de evento, até mesmo por nome, né? Posso determinar aqui, por exemplo, pelo dispositivo, né? Posso determinar pelo tipo de login, pelo domínio, pelo ID, pelo nome do usuário, tá? Então, isso é possível adicionar para que você possa ter aí informações. Então, você tem um usuário aí crítico, né? Um usuário que tem acesso privilegiado. Então, você quer acompanhar a utilização desse usuário, tá? Então, nós conseguimos fazer isso através aqui dessas parametrizações. Eu posso marcar aqui como o nome do usuário específico, tá? Username. E aí, eu determino, né? Desmarco outras opções, caso assim eu queira, eu posso deixar, sem problemas. Defino também o horário, né? Então, por exemplo, se eu já tenho configurado aqui no meu AD Audit um horário de trabalho das 8 às 18 e às 3 da manhã ocorre esse tipo de atividade, ele vai baseado aqui, né? No que eu informar, por exemplo, né? Fora de horário de trabalho. Então, se isso acontecer dentro, fora do horário de trabalho, dentro daquele parâmetro lá, 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, antes do horário de trabalho ou depois, por exemplo, ele vai trazer também essas informações, você vai conseguir acompanhar. Além disso, você pode adicionar algum filtro específico, né? Então, eu posso ter aqui mais filtros, né? Então, eu posso adicionar mais critérios para que essa informação chegue o mais refinado possível para que você possa tratar essa anomalia, tá? Então, pode acontecer, por exemplo, depois do horário de trabalho, existe um usuário lá que está com a conta, com uma senha que não é segura, né? Uma conta com 1, 2, 3, 4, 5, né? E aquela conta recebe ali, por exemplo, você não tem uma gestão de reset de senhas, aquela conta ali recebe um acesso externo, né? E, porventura, aquele usuário malicioso copia, tenta copiar informações ou tenta deletar, né? Todo o banco do seu AD. Então, isso é uma alerta, né? Uma brecha, na verdade, de segurança muito grave, no qual você precisa aí ter todo o monitoramento possível. Então, dentro disso, né? Eu consigo configurar esse alerta, consigo configurar ali a notificação de e-mail, tá? Então, eu crio todos os parâmetros da minha notificação de e-mail, o espaço, o tempo, né? Para essa notificação, consigo também ter notificações através de SMS, tá? E consigo também executar um script personalizado, tá? Então, por exemplo, eu preciso, se isso acontecer, eu quero que imediatamente o usuário seja bloqueado. Então, se você tem um script, você pode utilizar, adicionar esse script dentro desse alerta para que você possa, sim, ter a tomada de ação. Então, após esse alerta ser criado, né? Ele automaticamente vai ser adicionado aos perfis de alertas que você tem, tá? Então, a partir do momento que você tem esse alerta configurado, você pode verificar esse alerta, né? Você pode clicar e acessar esse alerta. Esse alerta vai aparecer aqui dentro dos perfis, né? Então, eu tenho vários perfis já criados. Então, ele vai aparecer aqui junto com os perfis que nós temos. Isso, você pode ter aí alertas diferentes para cada tipo de domínio aqui configurado, tá? Então, eu posso ter os alertas que, assim, ficarem mais personalizados, adequados, né? Dentro do meu... da movimentação do meu AD, tá? Então, por exemplo, às vezes você tem um ambiente que não é tão movimentado, porém, no outro ambiente você tem máquinas e acessos mais críticos com informações mais importantes. Então, você quer ter um nível de acompanhamento mais completo, tá? Então, isso, o próprio DELDIT, né? Tem essa ferramenta de análise também, onde ele analisa ali as atividades, né? Baseadas aí nas informações, né? Do seu ambiente, você consegue trazer essa análise também de atividade aí anômala, vamos dizer assim, tá? Com a contagem de tempo, contagem de atividade, na verdade. Então, você consegue ter essas informações por período, por horas, né? Baseado no horário de trabalho, setar para o seu domínio, por exemplo, tá? E, aliado a isso, você tem o sistema de alerta que te traz a possibilidade de fazer um cruzamento de dados dentro daquilo que você precisa para que você possa obter informações em tempo real, né? E, sendo assim, você consegue aí ter o acesso a esses alertas, né? Obter as informações desses alertas, configurar as notificações por e-mail, por SMS. Então, configurar os scripts, né? Para que você possa executar ali também as ações para correção, né? Para conter, né? De repente, aí um vazamento de informações, uma perda grave aí de informações. Então, tudo isso é possível dentro do AD-AUDIT. Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um like, compartilha o nosso canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus